E aí meus queridos amigos, salve, grande ganha de volta com mais um Mega Power Super Hyper Falcon Gameplay de Mad Max. Estamos de volta aqui nas nossas instalações militares aqui, aí o boss aí, o comandante aí, o frente aí da parada. E nós saímos aí pra fazer uma ruaça, cara, destruímos veículos aí, saqueamos bastante equipamento aí no mapa, entendeu? E agora nós estamos aqui, foi da onde nós paramos nosso último Gameplay. E agora vamos ver o que o futuro aventureiro de Mad Max tem pra nos oferecer. Então vem comigo, já deixa o joinha, se inscreva, ative as notificações e vem contigo. Parece que a gente ganhou novos atributos, né? Já era a hora. Bom, o E. Ah, o F que confirma. Bom, aqui... Não, aqui não habilitou nada. Nem novas carroceria eu tô vendo ali. Selecionar. O cara, habilitou sim. É porque, na verdade, eu ainda não aprendi a manusear isso daqui direito, cara. Ó, aqui já dá pra gente destravar já... Não. Não é bem assim. Alguns dá, outros não, né? Os que der eu já vou desbloqueando pra dar uma melhoria aí no nosso carrango, né? Na nossa máquina do mistério. É... E agora a gente... Toma aí... Não dá. Vamos retornar uma tela, então. Vamos aqui na defesa, né? Também. Se a gente já pode habilitar. Compramos? Não, parece que ainda resta ainda. Resta adquirir mais pontos. E aqui em novo? Habilitou aqui, ó. A questão do... Tal do serrotão, né? Que é uma arma também, que pode nos ajudar bastante. Aqui também a gente vai habilitando. Vamos deixar no nosso carrão. Não, cara. Peraí, que parco. Cara, mas eu tenho que escolher, né? Pelo visto, né? Isso daqui eu sei que eu peguei numa fase. É o arco do Birkleu. Arco de Birkleu. Agora eu não sei qual arma que seria mais interessante a gente levar. É claro que projetos aí são sempre melhores, né? Tem o serrotão, capacete de aviador. Não, vai ser esse daqui mesmo, o serrotão. Acredito que ele dê mais dano. Isso daí, certamente, é pra quando eu colidir com os carros, causar aquele dano fatal, sabe? Tá na cara que é isso. Carroceria. Não dá pra habilitar outra carroceria, pelo visto. É, tá faltando pontos de... A gente ganhar mais pontuação, então, aí. Então, é isso, Shun. Fez um bom trabalho. O veículo tá mais monstro, um pouquinho mais. Então, vamos subir ali e falar com o nosso patrão. E ver qual é a visão que ele vai passar pra gente, do que tem no mapa aí. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ajuda-nos estabelecer algumas necessidades, e você vai benefício de grande. Eu vejo para isso pessoalmente. Eu vou ver. O que você está fazendo aqui? Ok, driver. Olha lá. A impressão meu, ele mandou fazer algumas poletas aqui, cara. Eu acredito que nós saibiremos para o mapa, né, para fazer poletas. Eu quero que seja feito. Mas aqui eu acredito que já saquei tudo que eu podia. Apesar de... Calma aí. Isso daqui, cara. Estoque pequeno. Construa um estoque de sucata pequeno para ajudar o forte a crescer. Caraca, tem isso, mano. Eu posso craftar o lugar e fazer uma melhoria de vida aí para mim e para os recrutas. Isso é bom, mano. Que jogo interessante, cara. Galera, perdoe aí se tiver um barulho aí de vento aí, como se eu estivesse no deserto do Saara. Será que eu estou com o ventilador ligado aqui na minha cara aqui, sabe? E bate esse barulho aí. Aqui no meu escritório faz muito calor, sabe? Eu tenho que racionar um pouco o ar-condicionado aqui. Dink de retorne ao destroço de esconderijo de Shun e traga de volta o cão. E o cão está vivo. E o bugre para o forte de jet. Recompensa bug do Shun com o cão. Pô, cara. Não tem prêmio melhor que isso, não, mano. Porra, agora eu fiquei até feliz, cara. Eu vou lá com o maior prazer. Entra no carro, Max. Vamos até o nosso velho esconderijo, então. Por enquanto, não abriu missão lá. Para de falar, gente. Quero saber se vai abrir no mapa ou não. Vocês falam demais, cara. Ah, agora abriu. Use o marcador do mapa para definir destinos. É, mas essa missão aqui não é a que eu estava pensando. Cara, tem tanto ponto verde no mapa. Provavelmente a coleta que eu vou fazer, né. Está na cara que é isso. Bom, nosso primeiro objetivo vai ser ali. Já está logo na nossa frente. Já estou vendo. Opa! Uns andarilhos aí, ó. Claro que eu vou atropelar, pô. Carro Maguedom. Pô, tinha uma de Carro Maguedom aqui. Ele tinha escapado e se colocou na minha frente de novo. Deu mole. Deitar no chão fica mais fácil para mim, pô. Aí fica muito mais fácil. Já te vi, mano. Não pode correr, não. Olha a influência de Carro Maguedom aí no jogo do Mad Max aí, mano. Ou o Mad Max tem influência para Carro Maguedom? Na questão do filme. Está vendo? Tudo que a gente vai comentar, a gente acaba pensando muito. Cara, eu já vim aqui nessa parte, mano. Eu espero que dessa vez não tenha população ali em cima, né. Mano, como é que eu vou subir ali? Pensa, hein. Caraca, chum. O Mad Max está na exaltura, mano. Cheguei. Invadir a torcida organizada de vocês, né. Eu canso de dar um couro nesse escado. Opa. Já coleta aqui para nós fazer. Cara, agora eu estou abismado. E está pendente um... Um... Um pozlo aí. Pozlo não. Um... Um objetivo aí, uma missão, né. De ir atrás do cachorro. E confirmou. Eu fico pensando isso toda hora, cara. Não deixar se levar por esses objetivos secundários do mapa. E não esquecer lá de recuperar, né. As paradas do chum e também o cachorro nosso cão. Engraçado que eles ficam só na toca, né. Não sai da toca eles. Eu sei que tem galera ali atrás. Agora eu estou com medo disso daqui ser uma parte da qual eu precisava de um pé de cabra para abrir aí uma porta. Estou com medo é disso, cara. Boa Samyax. Mano, para que eu entraria nesse balão, cara? Mano... Não é uma boa ideia não, hein. Sair do balão. Tem coisa aqui para ser feita, eu acho. Será que é o balão mesmo? Tem que fazer alguma coisa nele? Parece que eu vou ter que viajar de balão mesmo, né. Deixa eu ver, shift, left para subir. É isso mesmo, hein. Rapaz. E aonde que guia, hein? Cara, eu já estou nessa lonjura toda. Vou usar um posto de observação do território do balão. Ah, então é isso. Daqui eu devo ter que chamar, então, o... Como é que se diz? O binóculo, né, não? O boneco não quer chamar o binóculo. Estranho, cara. Então eu vou descer, que é melhor. Subi até onde eu pude ali, mano. O boneco não quer fazer ponto de verificação. Estranho. Estou vendo que eu perdi meu tempo vindo aqui, sabe? É, perdi meu tempo sim, cara. Usar um posto de observação do território do jet, não é, cara. Estranho, mano. E agora para mim usar o... Eu quero usar o binóculos, cara. O boneco não quer ativar o binóculos aqui. Pô, estranho, mano. Ah, deixa isso quieto, então. Não deu. Eu bem que tentei. Agora o chato é que eu perdi meu tempo aqui, né? Só o chato é isso. Ah, deixa eu cair, pô, pô, é. Cadê meu camarada Chum? Onde ele está? Tá pra cá ele. Ué, Chum, cadê tu, cara? Meu, hein. Tão distante assim. Cara, eu estou intrigado com esses pontos verdes aí. Se todos forem balões... Lascado, cara. Não sei o que que deve ser feito. Cara, cadê esse veículo, gente? E o Chum? Pô, que agonia, mano. O boneco está mancando, hein? Se não é bom. Vamos abastecer nosso carrango, né? Ai, droga. Não fiz isso, cara. Sai fora. Tava com tudo no máximo. Bom, vamos pra outro ponto verde então, né? Vamos ver se daí não foi proveitoso. Vamos, vamos caçar o outro. Usar um post de observação teritório do jet. É o nosso objetivo, né? Pelo que eu estou vendo aí. Tem pra isso. Aê, garoto. Território do jet. Enquanto você conserta um pouco o carro, vamos catar alguma coisa. Temos companhia, né? Pode vir de novo. Porque não deu bom pra vocês, não. Acabar fazendo ele escolher disco. Puta só, mano. Ó. Caraca, malandra, hein? Ih, fiquei preso. Caraca, acho que eu fico preso, cara. Quase que eu fico preso na... Na parede. Caraca, eles são muito espertos, cara. Olha lá como é que eles manejam bem. É, mas eu vou acabar com esse circo aí já já. Não vou muito longe, não. Caraca, ele esquiva na hora, mano. Caçador aqui sou eu, mano. Caçador aqui sou eu, mano. Aí tu corre. Tu chama pra briga e depois corre. Não, lute bravamente, pô. Agora... Tu stead metal, filho. Você que me chamou pra briga, pô. Bom, vamos ao que interessa. Aquele ponto verde, então, lá, nada feito, né? Vamos caçar o outro. Os caras de longe, vê que eu tô a pé, aí vem na crocô de laje pra me atacar, cara. Aí acaba eu indo na ideia deles e partindo pro combate. Outro ponto de observação. O problema é se for balão, né? Se for balão, mano, vai ficar difícil. Não pode ser um balão ali. Quebrar outra bandeirinha deles aqui, ó. É pra isso, ó. Quebrou. É aí, pô. Quebra, não, filho? Sal do carro, é... Toma, também. Cara, eu quero tirar o piloto de dentro do carro deles. Só vez, chumbo. Só vez, agora é contigo. Cadê ele? Ah, ele aí. Sou mais eu ainda. Vai vir? Vai chamar... Vai chamar reforço, né? Vem. Tá bom, chumbo. Tá de bom tamanho. Cara, ele tá planificando o meu carro, hein? Aí agora foge, né? Bonito. Isso é pra sim, cara. Eu ia ser ridículo isso. Foge mesmo, senão eu não te pego ainda. Ah, escapou, mano. Esses caras tão chatos, hein? Bem chatinhos, cara. Cara, tinha que puxar o piloto lá de dentro, mano. Aí, caroço. Mais ferramenta pra nós. Atividade, que deve estar aí algum deles vindo. Cara, eu tô preocupado que eu tenho que fazer esse... Essa questão aí do ponto de observação, mano. Logo, logo. Alguns que eu vi aí, tá parecendo ser de paloma. Por isso que eu tô me preocupando. Ah, depois eu paro pra ver isso. Aqui parece... Pô, é balão também, cara. Caraca, lixo. Acho que todos é balões. E agora? Não sei como é que vai ficar esse negócio. O boneco não chama o binóculo, pô. Quando sobe nesses balões... É, tem que usar, poxa, observação mesmo. Mas o problema... É que os que eu estou encontrando é tudo balão. Ih, rapaz. É tenso aí. Aí é tenso, meu laró. Isso é nem visto, mano. Aê. Parece que eu já eliminei o atirador ali, pelo menos. Mas tem outra. Caraca, atirador pra caramba, mano. Caraca, lixo. Nem vou ali agora, mano. Esses peixinhos deles aí tá... Tá dando pra assustar, mano. Caraca, ainda atirando? Ah, já são outros. Mano, preciso encontrar logo esse ponto de observação, cara. Preciso... E pior que todos são balões, cara. Vai acabar eu descobrindo que era uma bobeira que eu tava deixando de fazer. Quer valer? Quer isso? Vai acabar sendo isso. Vamos dar um pouco a pé enquanto o Xum... É... Dar uma garibada no nosso veículo. Não, não. Não. Ok, Xum. Ó, na esquerda tem... É balão mesmo, lá. Não adianta, cara. Eita, Xum. Quer me matar, cara. Caraca, tá doido, mano. A companhia. Essa coisa bonita, hein. Eita. Eita. Bom. Tem pra lá. Pô, qual que tá mais perto agora, cara? Complicado isso aí, mano. Tampamento alertado. Pô, os caras tiram de longe pra dedéu, mano. Muito longe que os caras tão me atingindo ainda. Bota de comboio descoberto, hein. Deu ruim. Não, não. Eu que descobri a rota de comboio. Ah, tá. Cara, mano. Tem que ver essa questão aí no ponto de observação, mano. Olha que missãozinha sinistra, mano. Aqui com certeza vai ter atirador, mano. Com certeza. Não serão poucos. Não dá nem pra chegar perto, pô. Quer ver? Vai ter atirador aí, ó. E, rapaz, lá esforço tudo. Tomar muita bala agora, mano. Eu já estive nesse lugar aqui. Eu já estive nesse lugar aqui. Eu já estive nesse lugar aqui. Dá pra pegar nada. É, rapaz. Tem que ver logo essa questão aí, cara. Do ponto de... Parece que aquele ali tá fácil, hein. Parece que agora apiou uma colher de chá pra gente. Mas não deixa de ser um balão também, né. Isso que tá me preocupando. Que quando sobe no balão, o boneco não quer... O boneco não quer... Não quer puxar o binóquio. É, mano. Vou ter que me virar aí nessa questão dos balões mesmo. Olha lá. É o balão mesmo. Não tem jeito. Eu não sei se é pra... Tacar fogo neles. Sei lá, mano. Vou ter que tentar algumas coisas aí. Eu já estive aqui no começo do nosso gameplay, então, mano. Vamos lá. Use um post de observação no... Território de jet. Não. Aqui o boneco já não usa o... A droga do... Do binóquio, cara. Então, vou... Subir bem esse balão, né. Pra ver se não é isso. Quem sabe seja isso, né. Subir o mais alto que eu puder. Ah, era isso. Caraca, uma bobeira, cara. Era só eu continuar subindo com o balão. Que idiotice a minha. Meu Deus. Pronto. Agora eu... Posso montar a minha tática aí. Acampamento Stank Gun. Agora eu vou descobrir todo mundo. Mais? Bem. Olha aí. Que maravilha agora, hein. Descobri... Desconderijo de geral agora, mano. Vamos botar quente pra cima deles. Mais um. Vamos ali escondidinho. Tá aí. Acho que agora a gente pode sair, né. Será que já pode amendecer? É igual a sua sinscrite, cara. Quando você... Você faz seu mapa, sabe. Você sobe num lugar mais alto. Ou você... Destravar os mapas do jogo. Esse jogo é bom demais, mano. Já pode sair do balão, não pode? Escrotos tem um controle firme desta parte da terra desolada. Para Maxi e Schumbe construir o Magnus Opus, a ameaça de escrotos precisa ser reduzida. Reduz a ameaça em uma região, eliminando fatores de ameaça cômoda. Acampamentos espantados. Ah, isso daí eu já gosto de fazer, né. Isso daí eu já sou fanático em fazer isso. Vamos abastecer nosso carrão, né. Primeiramente. O tanque já estava até cheio, mano. Mas tudo bem. Vamos largar isso aqui agora. Cara, para que tu pegou isso, mano? Não entendo. Amigos, vou finalizar o gameplay. Para a nossa conduta de jocatinagem não ficar muito longa e muito espessa para vocês. O Gaiete aguarda com seu feedback nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!